Yo Aí ó Exec satisfação Enconchega e conhecer Pra gente fazer sempre o R.A.B Mas eu não vou nem facilitar De verdade, você é nível médio Ninguém faz dificuldade E eu tô simplesmente sobre o alto Enquanto você tá só de cano alto Perê tá tirando No meio do asfalto E é por isso que os anjos caídos vão conhecer o bar A rima não constrói Falou de cano alto Da caboclo vai cantar o Nike boy Qual que foi uma coisa de mim Você nunca ganha Você tem que entender que aqui você apanha Você falou que eu sou nível médio Você já desanima Melhor ser nível médio do que comédia aqui em cima E aí não desanima Porque eu vou ser nível médio Enquanto eu sou média acima Então eu acho melhor você perceber o charada Com média Eu sou coringa Piada que é avançada Falando que é Nike boy Aí é chato Você que é o Nike boy Bem-vindo, ô bolsongado Não, 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 não Sou o bolsondado A rima aplica É que eu sou o minderbio Eu sou o soldado que fica Por isso Ele é a rima que consome Eu sou tipo um filme Fico até o último homem Vai chegar até o último homem Quando você estiver na guerra Você vai ter que pegar no seu microfone O soldado que morre Então logo escolhe o cavaleiro da Mascorra Você é o MC que morre Eu não sou um MC que morre Mano, engatilha Por isso sabe que não é tratado de Tordesilha Você quer falar de guerra Aqui você não é eficaz Os melhores vivem em guerra Porque cresceram sem paz É isso Fechou, fechou, fechou Bate palma pra esse round aí, mano Bate palma pra Maldade Luma Cê é louco, mano Que batalha moça foi essa? Pesado, irmão É só o primeiro round É só o primeiro round? Então vamos pra votação direto É isso Muito barulho pra quem gostou da rima do Brenner Achou que o exec foi melhor? Faz barulho É isso Exec 1x0 Batalha da arte Batalha da arte O VPM é o combate Não adianta duvidar Batalha da arte Batalha da arte Você é o Brenner Comigo cê treme Cê sabe que minha rima é sem truque Você é o Brenner Eu sou igual pro Cibene É porque eu te bato com a força do Hulk Mas acho que cê nunca prega essa fita Por isso que tu exerce, cê desacredita Ainda agora ele falou de guerra Eu falei até de Hulk pra cê me ganhar Uma guerra infinita Tipo, não pode fazer nada Minha rima acaba com teus planos Cê não rima para esses manos Então volta pra guerra dos cem anos Mas é que tá fazendo freestyle que é bravo E no meu nível você não chega Porque na batalha eu falei de Hulk Rima pra não ter que ver mais, viu? Faz beijo Esse cara tá moscando, tá bom? É por isso cê mudar de argumento No tempo, guerra de cem anos Chama os meus parceiros, bonde do trezento Mas esse cara aqui tá chando Que vai ganhar em cima da rua Eu sou feiticeira do escalate Você é Hulk No multiverso da loucura, loucura, loucura É por isso que agora eu peguei Hoje vai futura na questão Esse daqui é o famoso bruxo ou feiticeiro Então cê vai cair no caldeirão Fica mais fácil de fazer Então cuida do na questão Esse aqui é o fim Chamar o dia do Halloween Ver nem que teve cinco das hierbas de monstrão Ele falou que eu vou cair no caldeirão Acho que não Mas é que te machuca Que eu sou tigelo Se tipo o calo amarelo É tipo o caldeirão Porque cê tá na lenda cuca Tá cadê esse freestyle mano que eu sou bélico Que eu falei é que cê tá na lenda cuca O Ezequiel é tipo o cuca com esse todo em que pé KKK achei graça 47 na sua cara Doido Se você fosse lá no Arthur Aldeia Você ia de foto louco pra ilha da Triscoco Ei, aí seria fácil Mas melhor você perceber nessa vibe Cê tá doido Gelo de coco É muito diferente quando você tem o gosto do Ice Gosto do Ice vai do rima no espaço Por isso que agora você se fodeu A gente quer você tá logo Se involve o gelo de coco Não adianta o gelo de coco Se você não usa os seus Não entendo Cê tem que entender que com o Isaac não tem brincadeira E aqui e minha rima é pioneira Foi na batalha Você vem falar de ilha O Isaac aqui que com UMG E minha ilha é da caveira Esse cara simplesmente é muito doido Por isso que você nunca consegue acompanhar É que eu sou abusado, sempre lutando coco Se tratando de jogo, eu jogo, eu vou cacá Mas sabe o que agora eu vou fazer? Já que esse cara é um coxão Lembra que você que é o coxão Melhor perto da Ilha da Caveira do que da Ilha do Caldeirão É isso, pessoal, pessoal Bate palma, bate palma com ele Bate palma, bate palma Vamos lá, aqui é a votação Máximo de atenção Pretende que eu beço o barulho de respeito Pra quem curtiu as rimas do Ezequie Muito barulho pra quem gostou da rima do Brenner É isso